Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam qual as correntes que eu trabalho, se é um banda candomblé ou quem banda, Meu bem, faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de um banda, se necessário, nos fundamentos de quem banda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, Os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Bem, hoje uma oração pra trazer o seu amado, a sua amada de volta. Definitivamente. Se você fizer essa oração da forma que eu te ensino, com fé, pensamento positivo, mentalização, determinação, determinação, decretando, você vai ter a pessoa amada nos seus braços dentro de três dias. Você faça essa oração por treze dias seguidos. Faça da forma que eu te ensino, porque é dentro do seu pensamento positivo e da sua fé que a espiritualidade vai te ajudar. Tá bom, meu bem? Antes de passar essa oração pra você, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Feto da Crença com Ivete Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Eu vou ensinar pra você essa oração, então faça a oração comigo. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Senhoras Pombagiras, Saravá Ó Pombagira Maria Navalha, Saravá Sua Força. Eu, fulano de tal, venho humildemente pedir a sua misericórdia, pedir pra que vós use todo o teu poder, a tua força de magia e traga fulano de tal para mim definitivamente. Sei que tens o poder e quero ver acontecer, quero ver o meu desejo realizado. Ó Maria Navalha, enxuga as minhas lágrimas por muito chorar de mal de amor. Meu coração virou uma pedra de tanto sofrer ingratidão. Sei que a Senhora domina qualquer coração de pedra, intercedendo junto ao Senhor Deus. Então vai, por favor, corre a sua gira, trabalhe em meu favor. Saia do seu habitat e vai buscar fulano de tal aonde ele estiver. Me traga fulano de tal completamente apaixonado, desesperado de amor por mim. Ó Maria Navalha, traga fulano de tal, traga fulano de tal, nas suas ondas sagradas do mar vermelho. Fulano de tal que me cativou, me enfeitiçou e me fez sofrer por amor. É então, me deixou nesse sofrimento e me abandonou. E eu conto com a vossa força, o vosso poder. Ó Pombagira Maria Navalha, que vós traga o anjo da guarda de fulano de tal. Assim, junto com ele, humilde, compreensivo e fazendo todos os meus desejos. Traga-me, fulano de tal, amarrado, acorrentado e banhado na essência dos meus desejos. Ó Maria Navalha, pelo seu poder, pela sua força, pela sua coroa, Dê uma chicoteada, para que fulano de tal me ame desesperadamente e corra para os meus braços. Acorrente-o para mim, para que sempre lembre do nosso amor, dos nossos momentos de amor. Eu acredito no seu poder, eu acredito no poder do amor e no poder de Cristo. E que fulano de tal volte para mim e nunca mais me abandone. Acorrente-o por dentro o coração de fulano de tal, amarrando-o junto do meu. E que me seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Quero fulano de tal, morando comigo. Em nome de Pombagina Maria Navalha e toda a vossa falange. Em nome das almas que morreram e sofreram por amor e dos corações sangrados pela dor. Eu tenho certeza que o meu desejo já está sendo realizado. Porque assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.